Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Uma realidade que já se imaginava superada no Brasil. A fome volta a assombrar. A partir de 2015, nós temos uma estabilização naquela tendência que antes era de queda da extrema pobreza. E a partir de 2016 e 2017, aceleradamente volta a crescer. Já tínhamos advertido no ano passado que assistíamos evidências do quadro de fome voltando a aparecer. Tanto que alertamos para a possibilidade do Brasil voltar ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas. E agora já não temos mais muitas dúvidas. Para os pesquisadores, a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos federais, foi um dos principais causadores dessa situação. Do nosso ponto de vista, é inconstitucional, porque ela começa por violar direitos. E os direitos estão lá no artigo 6º da Constituição e precisamos revogar. Na base dessa pirâmide de desassistência, histórias como a de Adriana, que desempregada, não consegue dar prosseguimento ao tratamento do filho Vitor. Preciso de fazer fisioterapia, fisioterapia ocupacional. Ele está fora do neuro. Eu estou com dificuldade de procurar o neuro para ele. Ele toma o remédio para eu poder conseguir a receita dele. Está difícil. Estava dando, trabalhando, estava trabalhando. Estava meio no dinheiro de ajudar, para me pagar um carro, alguma coisa. Hoje não, está difícil, está mais difícil. Entidades de professores, pesquisadores e estudantes são contra as mudanças propostas na reforma do ensino médio e das diretrizes da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Nesta semana, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, enviou ao governo e ao Congresso Nacional uma carta pedindo a revogação da reforma e uma revisão da BNCC. A gente precisa assegurar os direitos de aprendizagem para todas as crianças e jovens no Brasil. Então, a gente precisa ir de uma discussão mais ampla, porque no formato atual, ela não atende nem às exigências dos profissionais que atuam na área e também quando a gente faz as discussões com especialistas na área de educação, esse alerta está sendo dado por todos de que com o encaminhamento atual, a gente corre severos riscos de piorar o sistema. A doutrina católica até então dizia que em algumas circunstâncias onde, por exemplo, não houvesse outro meio para salvaguardar vidas humanas, a pena de morte contra um ser humano seria aceitável. De agora em diante, não. Até o próprio catecismo católico vai incluir a negativa a toda e qualquer aplicação da pena de morte. Isso vai provocar forte ressonância polêmica, sobretudo nos Estados Unidos, onde muitos católicos são governadores, são juízes de tribunais e que andaram aplicando a pena de morte sem ver nisso nenhuma contradição com o seu catolicismo praticante. De agora em diante, será diferente. Inclusive, deve-se notar que nos Estados Unidos, por exemplo, os chamados movimentos pró-vida se engalfiam na obtenção da criminalização ou mesmo de mais restrições à prática do aborto, porém, não movem uma palha contra a pena de morte. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com